Sabe quem é? Larissa Real, porra, manda chamar É a, é a Klee Samara Benza Do jeitinho que eles gostam Eles citam-me Bandida treinada que não cai em pilha de homem Tô na melhor fase, nós da Axe-Rex some Piro, piroca, iludida, acha que engana, mas não rende Só vai ficar na lembrança, o gosto da minha xota Achei que eu tava apaixonada, mas foi tudo um ilusão E a puta passou, parou, 7k, chama 05, vai Então fica a dica, foi amor de pica Onde bate fica, tu fode, 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 fode bem Fode, 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 fode bem E eu sinto legal, mas tudo que eu senti era pelo seu pau Eu me chamo de amor, meu coração eu não te dei Só te dei minha buceta, 100 centímetros de ler Trafada é meu sobrenome, só te amo quando eu gosto Quando eu gosto, quando eu gosto, quando eu gosto Mete gostoso, mete gostoso Mete gostoso do jeitinho que eu gosto Tu fode, fode, fode Mete gostoso do jeitinho, do jeitinho, do jeitinho que eu gosto E ae, Cetica, vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorro Zero, oito, cinco Bandida treinada que não cai em pilha de homem Tô na melhor fase, nós da Axe, é que some Miró, piroca, iludida, acha que engana, mas não rende Só vai ficar na lembrança, o gosto da minha chota Achei que eu tava apaixonada, mas foi tudo um ilusão E ae, Cetica, chama 08 e 5, vai E não fica a dica, foi amor de pica Onde bate fica do fó, do fó, do fó de bem Fó, 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 fó de bem E eu sinto legal, mas tudo que eu senti era pelo seu pão Me chama de amor, meu coração eu não te dei Só te dei minha buceta, cem centímetros de ler Seu fado é meu sobrenome, só te amo quando eu gosto Mete gostoso, mete gostoso, mete gostoso do jeitinho que eu gosto Tu fado, fado, mete gostoso do jeitinho, do jeitinho, do jeitinho que eu gosto Tchau Tchau